E aí galera, meu nome é Game Miguel e hoje eu vou fazer esse jogo aqui e eu vou vencer esse jogo Tá galera, eu já vou fazer uma coisa aqui ó, já vou mirar ali ó Esse aqui é o meu amigo, ele tá atirando ali, é o meu amigo Lucas, ele fica atirando ali Oi já Oi já Qual, o vermelho? Eu sou a fuga Galera, acho que eu não vou conseguir não, tá galera? Galera, a munição acabou, o que fazer agora? Galera, a munição acabou, né? Galera, a munição acabou, né? Galera, a munição acabou. A gente só acabou aqui, mas eu me sinto um também com o outro. Olha o mais barco! Olha o mais barco! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Eu vou me matar por vocês, galera. Galera, eu tenho mais um robô aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. É a hora, galera, eu não vou desistir. Galera, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou desistir. Galera, eu vou desistir, galera, eu vou desistir. Galera, eu vou desistir. Eu vou desistir.